Chegou a grande hora, jovens! Vocês estavam esperando muito o feedback do vídeo de outro filme, muito maneiro! Já teve gente que começou a jogar, teve um menino que pegou o Squirtle e deu o nome de Patife, jovens! Estamos começando hoje o Pokémon Nuzlocke! O que é Pokémon Nuzlocke, pra você que não sabe? É um jogo que a gente vai jogar Pokémon FireRed, tá? Você pode jogar na sua casa, só baixar um emulador, pode ser pro celular, pro PC, pra onde você quiser, se você tiver o Game Boy, faz no Game Boy. E a regra é clara, são duas principais regras. A primeira, o Pokémon morreu, já era, tem que dar release nele, ele vai embora, é a morte eterna do Pokémon. Então o Pokémon morreu, morreu, não tem volta, essa é a primeira regra. A segunda regra, é que você tem que capturar somente o primeiro Pokémon que você vê em cada rota. Entrou na rota, viu um Pokémon, captura ele, segue o jogo, não pode capturar mais nenhum. Essas são as regras de Pokémon Nuzlocke, mas pra começar, pra fazer essa série, não podia ser de qualquer jeito, meus queridos! Olha quem está de volta! Tinha, moleque, estamos prontos, estamos full Pokémon, rapaz! Você está pronto, eu estou muito pronto, então vamos embora, porque já começa na tela do jogo. Opa, eu me enxame, eu não passei, eu não passei a esse bagueiro. Estamos jogando então no emulador, ok? Então eu tenho o jogo, né? Você pode passar o emulador aí se tiver o jogo, isso é muito importante. Aqui embaixo de mim vai ficar daqui a pouco o meu Pocket Trainer Card E a gente vai começar O primeiro episódio será aqui no canal O resto provavelmente vai ser lá na Twitch Estou pensando em trazer os ginásios pra cá, não sei A gente vai conversando nas lives Porque eu quero que vocês me ajudem a escolher os nomes, né, jovens? Sim, então vamos começar Se eu segurar o espaço no teclado, eu consigo acelerar as coisas, tá? Pra gente não perder tempo com inutilidades Então, olá! É um prazer conhecê-lo Bem-vindo ao Fabuloso Mundo Pokémon Meu nome é carvalho Então, ele vai começar a perguntar se eu tinha menino A gente pode dar uma cortada Se eu segurar o espaço, eu acelero Isso é bacana pra gente focar realmente no que importa, né? Que é a nossa aventura E não necessariamente com o Pokémon Você é um garoto ou uma garota? Eu sou um garoto! Olha só! Como se chama? Eu chamo... Opa! Ninguém faz Lower Eu gosto de fazer Lower porque eu sou um cara cuidadoso, entendeu? E, ó, se você quer mais dessas séries Moleque, é só tacar o dedo nesse like Compartilha Mano, pros amigos falam Mano, vamos jogar o desafio no Nuzloc O Patife fez! É irado! Certo! Seu nome é Patife Sim, meu nome é Patife Este é meu neto Ele tem sido seu rival desde que eram bebês Qual é mesmo o nome dele? Qual nome daremos Para o nosso neto? Eu não sei Eu vou dar o nome dele Eu não vou dar de... 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 Mas eu não vou pegar carinho para esse babaca, né, mano? Então dane Vai Gary mesmo É o de menos E aí? Do Gary ou do outro nome? Eu não sei Não, já sei Já sei sim Novo nome Vamos dar um nome Para o meu rival Esse aqui, ó Oh, this shit just got real Drizzy nunca jogou Pokémon, né? Mas tudo bem Ah sim Agora eu lembrei O nome dele é Drizzy Então teremos aí mais realismos Realismos da nossa série de Pokémon Vambora Eu acho que a tela está um pouquinho mal colocada Patife brincada com o seu Ness Chega É hora de ir Ah, meu Eu peguei a honra de ir Então, ó A gente pode acelerar algumas coisas Por exemplo Segurar espaço, ó Entendeu? Dá uma aceleradinha no jogo Dá para dar uma ganhada de tempo Evitando grandes transtornos, né? Principalmente nesse começo A série só começa a valer Depois que eu tiver O tradutor dessa ROM pode ser encontrado no jogo Ele se encontra o dos Prés lá em Celadon Ok Tem que tentar vir para cá E o professor vai me parar A série só começa mesmo Depois que eu... A gameplay só depois que eu pego as Pokébolas, tá? Para isso eu vou ter que fazer um job antes E a gente vai esperando apagar a pegada aí, mano É o que eu falei para vocês Olha o Drizzy Vovô, estou farto de esperar Ele está com fome, certeza Bom, e aqui estou eu A três Pokémon Rá, rá, rá Os Pokémons estão dentro dessas Pokébolas Quando eu era jovem Eu fui um ótimo treinador Pokémon Mas agora na minha idade Tem apenas esses três que me restaram Você pode ter um, vai escolher Ei, vovô, não é justo E eu aqui Tenha calma, Drizzy Depois é a sua vez O velho já beneficiou o Drizzy Não, não quero o Bulbasauro Bulbasauro é o easy do jogo, né? Não quero o Squirtle É ligeiramente fácil E agora vamos para o monstrinho Deve-se treiná-lo com paciência Oh, vai! Então, Pati, você quer ficar com o Charmander de Fogo? Sim! E aí já entramos na terceira regra Muito importante Sempre que você recebe um Pokémon Você tem que dar um nome para ele Não pode ser um nome base Então eu vou dar Sim, um apelido para Charmander Oh! Lagarto de Fogo E eu vou dar o nome dele Eu não sei porquê Quando eu vi Charmander, né? Eu pensei desde ontem Quando eu li que eu ia abrir a série Vai ser Cham Bito Dá para fazer, será? Chambinho Chambinho Oh, Charmander! Sim, jovens! E aí já entra também uma coisa muito importante Que é isso aqui, ó Peguei um Pokémon Ele entra para a nossa verlezinha ali embaixo Para que vocês se lembrem Da nossa lista de Pokémons Aliás, esse layout O Pato Papão Que me deu o layout Muito obrigado, Papo O Daniels Que foi a pessoa que conheceu o jogo, né? Depois o Pato e tal Enfim, então o Pato mandou Eu só otimizei aí Coloquei os Charmanderzinhos Afinal de contas Faremos a versão Fogo E esse puto do Drizzy Vai pegar o Pokémon de água Porque assim ele consegue Bater na gente mais fácil Professor, muito obrigado Cadê minha Pokédex? Tá, então eu preciso chegar Na próxima cidade Mas aí antes Nosso querido rival Trizzy Vai batalhar com a gente Moleque, já pode dar game over agora Porque o Pokémon pode morrer Ah, tá bom, gente Eu sei, esse é Bom, aqui não tem muito o que fazer, né? Como vocês sabem aqui A primeira batalha É ficar dando arranhão E ganhamos Foda-se Aqui não começou o jogo ainda, né? O desafio começa Eu acho que Eu escolhi o Pokémon errado Filho da puta O Drizzy é muito cuzão, né, mano? Na moral Eu escolhi o Pokémon errado, tio Até mais ver Até mais ver Carvalho Você vai me dar a Pokédex só depois, nego? Ai, meu Deus do céu Bom Deixa eu só conferir Se o Charmander Tá curado O Chambinho O Chambinho Eu vou chamar Chambinho Puto, fora que quando ele Vê a Charminha Ele vai chamar Chambinho, né? Oh, a irmã A irmã do moleque É a que vai me dar Bom, eu posso Eu vou acelerar a ida Por quê? Essa hora que der Essa desbogada Sou eu apertando espaço Pra acelerar, tá? Bom, vamos lá Vamos dar uma porrada Nesse 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 Ratatá Pior que essa primeira rota Aqui já é importante Quando eu voltar Eu falo com a irmã Do Gary Pra ganhar o mapa, né? Eu vou precisar Lembrar das coisas Do Pokémon, mano Tem muita coisa Que eu não lembro, velho Nossa, Pokémon de troca Vão ser impossíveis Aqui, na real, né? Olha o Pidgey Caralho, eu tô torcendo, velho Pra meu primeiro Pokémon Nessa rota ser o Pidgey, hein, mano? Ai, eu precisava Que eu precisava De um Caterpie também Passar do primeiro ginásio Velho, eu tenho sérios problemas Com o Charmander, viu? Não pensem que não, velho É um Pipino Começar com essa porcaria aqui Principalmente porque Os dois primeiros ginásios São embaçados, mano Depois que eu passo Desses dois ginásios As coisas facilitam Bastante, sabe? As filhas sonoras De jogo são muito boas Tá, aí a primeira coisa Que a gente tem que virar aqui No centro Pokémon Então, beleza Curou Aí tem que ir no No Pokémart Que o maluco aqui vai me entregar Encomenda pro professor Ei, você Vem de Palette, não? Sim, querido Você conhece o Professor Carvalho? Eu tenho um pedido Por favor, entrega isso a ele Patife recebeu Pacote Oaki O vendedor da loja Pokémon Patife colocou Pacote Oaki No bolso E tem chave Ok E aí quando eu voltar Que ele me entrega as Pokébolas E aí começa o desafio Nuzlocke, né? Tem um caminho mais rápido Por aqui Mulher, quando eu era pequeno Era meu sonho Que existissem Pokémon Na vida real Imagina que lindo Imagina que mundo A se viver A gente caminhar Por essas cidades Tranquilas Ter amigos Pokémons Nossa, a vida seria Muito boa, né, mano? Meu Deus É, mas a gente vive Nesse mundo merda Que o máximo que a gente tem é Carros Mulheres De drogas Tá tudo bem Como está meu velho Pokémon? Bom, parece que está crescendo Cada vez mais ligado a você Você parece ser um ótimo Treinador Pokémon O que? Você tem algo para mim? Eu entreguei para ele O pacote Oaki Drizzy chegou Todo babaca Como sempre Cara, agora que eu vi Que eu posso aumentar um pouco Também da tela também, né? Puta, buguei a tela Damn Será que eu consigo melhorar? Cara, eu não consigo Me armar a tela Pronto, assim ficou bom, hein? Não está muito bem recortado Mas está ok Bom, e agora ele vai dar O Pokédex para a gente Isso é muito importante também Beleza E aí eu coloquei as Pokébolas Beleza, então, mano Começou agora Tá, então agora ele falou Para eu falar com a irmã dele Porque a irmã dele tem o mapa Do negócio aí que eu preciso, né? É bom ler os diálogos Nesse jogo, sabia? É porque eu já manjo pra caralho De Pokémon Com todo respeito Bom, ela me deu o mapa Beleza E agora a gente vai É, salvar Certo? Então, beleza Então, mano Molecada Começa agora O desafio Nuzloc Pokémon Pokémon Nuzloc Moleque Now the shit's crazy Primeiro Pokémon Eu não queria nem trombar Pokémon aqui Eu queria trombar só lá na Eu vou até tentar passar por tudo Ah, já não deu Beleza Rota 1 Primeiro Pokémon 1 Ratata Beleza 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 Com calma A gente vai mandar Se eu mandar um Brasas Eu mato ele Que eu tô ligado É o Ember Aquele ali Puta Os golpes em português Vão me matar, velho Ok Se ele morrer Já era Perdemos a nossa primeira Rota Não pode dar crítico Não pode dar crítico Tá que crítico Eu já comecei Lascado, velho Eu já comecei Muito lascado E eu ainda Coloquei a tela Na medida errada Ai, meu Deus Agora que eu vi Pera Beleza Então tá Já começamos Com um problema Muito grave Nesse negócio Aqui Que foi o fato De que eu não Tá Rota 1 Já era Então só pra gente Se posicionar Né Ahn Bolsa Cadê? Onde é que coloca O mapa geral? Deixa eu até colocar Ele aqui no atalho Porra Mas eu não selecionei Pera aí Eu tenho que ir na bolsa Aí eu clico no mapa Registrar Beleza Aí tá ali no select Aí sempre que eu aperto a select Ele abre Então, amigão Rota 1 já era Eu tô aqui na rota 1 Já era Perdi o Pokémon da rota 1 Eu preciso ir lá pra Viridian E tentar pegar algum Pokémon Na rota 2 Ahn Eu não lembro Que pokémons Que tem na rota 22 Mas eu acho que na Ahn Agora já era Agora não tem mais Essa de capturar Pokémon não Agora o P.D. aparece Bom, agora eu posso usar Brasas Ou na pele de prima mesmo Ahn Não matou Really? Really, my friend? Ai, merda Tá Deixa eu dar um arranhão Ele acha que talvez dê mais dano no P.D. do que o Brasas É a mesma coisa Pior que se o Charmander ficar muito forte Eu vou ter muita dificuldade pra capturar Qualquer Pokémon Mano Viridian não tem Ginásio, né? A gente volta depois e enfrenta aqui Gostaria que eu cure seu Pokémon? Beleza Eu nem testei Eu nem tentei Pokébola, né? Porque eu matei o bicho lá Ai, que ódio, velho Meu Deus Eu não acredito que eu já perdi Então Uma outra regra Eu vou até pegar Eu sei que tem uma poção Aqui que a gente começa com uma poção No PC, né? No nosso PC Mas Não pode usar Item Ahn Ahn Como é que é assim? Retirar item Eu não curto esse jogo em português Eu vou ter muita dificuldade, mano Ahn Não pode Usar item no meio da batalha Tá? Só depois das batalhas A gente tem a Rota 22 Pra um lado Esse velho vai encher o saco Não vai? Tá Ahn Tá, ele vai me ensinar a capturar Pokémons Dane-se Beleza Deixa eu só ver Que rotas que tem por aqui Eu sei que Viridian Tem a Rota pra esquerda 22, né? Que é a que leva Pra parada final Lá depois Do Planalto Índigo Ahn A gente tem o Bosque Viridian A Caverna Giglet E Pilter É, minha única opção Na verdade agora É vir pra cá E tentar pegar um Pokémon Por aqui, né? Eu posso ir direto pra Sempre vale a pena Trocar uma ideia Com essa galera Então Aqui eu posso encontrar Alguns bons Pokémons Ahn O que eu posso querer Por aqui na real No Bosque Viridian Em especial É o Caterpie Um Caterpie aqui Seria muito interessante Pros primeiros ginásios Então vamos Ahn Fuck Sério Tá A parte boa do Kakuna É que vai ser fácil De treinar ele Tá Ele não vai ter Teco Beleza Ahn Caraca Vamos dar uma canseira nele Até baixar um pouco A vida dele Vai ser fácil Pegar ele Vai Pera aí Mais um Hitchzinho Beleza Ahn Ficou vermelho Agora é só jogar Pokébola Nossa Nossa Isso quebra completamente Os meus planos Isso é muito legal Eu queria muito Um Caterpie Tá Não deu É o primeiro Pokémon Que a gente vê na rota Foi o Kakuna Eu tinha que pegar o Kakuna Eu preciso dar um nome Pro Kakuna Dar um apelido Para o Kakuna Ah sim O Kakuna Vai ser o Tive uma ideia Acho que vai ser maneiro Esse nome Vai ser maneiro O problema é que não tem Cedilha Vai ser o Caroço Caroço Kakuna Jovens E aí a gente tem agora Que fazer uma parada Muito importante Que é essa aqui A gente vai aqui Certo Abre aqui Ahn Ok Aí a gente vem pra cá E procura aqui Assim ó Kakuna Kakuna Beleza A gente precisa pegar Uma fotinha do Kakuna Bonitinho 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 Deixa eu colocar aqui Ahn Beleza Agora eu vou só colocar A foto do Kakuna Pra nós Né Porque o Kakuna É o bicho aí maneiro Eu preciso Ai meu Deus Vamos lá O Kakuna Ai meu Deus Ai meu Deus Então tá bom O que eu posso fazer agora Agora eu preciso pensar Em como que eu vou treinar Este Kakuna Pra que ele se torne Um Pokémon forte Ele vai ter que virar Um Beedrill Ele não tem Tackle O que vai ser um saco Pra treinar ele Certo Ahn Beleza Então eu tenho Alguns problemas Agora eu posso voltar Pra tela do Pokémon Né É Isso mesmo Então Deixa eu colocar Aqui na tela do Pokémon Pra vocês verem Vocês estão vendo Tudo bugado Me desculpem Mas eu preciso disso Pra ver o Kakuna O Kakuna É esse que tá fora De onde deveria estar Né Kakuna Seu filho da mãe Aqui ó Então vamos colocar O Kakuna Por aqui Deixa eu cortar As bordinhas Do Kakuna Ai meu Deus Velho Esse Kakuna aqui Tá bonitinho Tá bonitinho Tá bonitinho Eu gostei do Durango Como é que é o nome Do Caroço Caroço foi um bom nome Pro Kakuna Beleza Então o Caroço Tá aí no time Ahn Tá Pode sair Pegamos o nosso Pokémon Da Rota 2 Tá O que eu vou fazer Agora vai ser Ir lá Pro centro Pokémon Curar ele Agora talvez Se fosse um bom momento Para Eu poderia antecipar O meu caminho Lá para cima Para a Rota 3 Né mano Vai ser mais fácil O Chambinho E o Caroço Lá Cara Isso foi muito inesperado Ai Fuck Então Aqui na Floresta Tem vários itens Muitos deles importantes Muitos deles Foda-se É Eu lembro Eu acho que esse pau Eu lembro Não é por aqui que sai Eu quero só pegar os itens Não mas dá para ir por aqui sim Não dá Cara Isso aqui é muito perigoso Ficar rodando Porque pode ser Qualquer momento Eu pego algum Pokémon Que me mata Tá ligado Pior que eu estou com o Charmander Né Mas o Charmander Ah olha aí Era você que eu precisava Caterposo Tá mas beleza Olha o Caterpinho Nível 5 ainda Nossa que delícia Mano Ai ai Beleza O bom é que o Chambinho vai matar Todo mundo Fácil aqui Meu amigo Tranquilaço Tranquilaço O Idle O Idle já não era Mais interessante não Aí o Kakuna Foi uma parada bacana Porque vai ser bem fácil Treinar o Kakuna Velho O O Caroço Ah beleza Vambora Por aqui agora É pela direita mesmo Nossa Sabia que ela é pela direita Mano Ah isso aqui é treta Não lembro se aqui é treta Não lembro Beleza Vamos tomar uma Potion Deixa eu ver se é treta Ah não é treta não Oi a Reparty Você está perdido aqui Eu jogava Pokémon As faras tentaram pegar o Pokémon Então acabou Ah tá Agora com essas tretas Os Bug Catcher Os moleques que ficam no meio da floresta Com uma rede Pegando Pokémon Tá ligado Não faz sentido velho Mas tudo bem Ele mandou um Idle O meu Xambinho vai comer Esse Idle com farinha Tchau amigão É aqui eu não vou ter dificuldade Com o Xambinho não Meu problema vai ser no primeiro ginásio Mas a gente vai enfrentar Um ginásio de pedra E um ginásio de água Tá ligado Não trocarei A gente vai enfrentar O Katerpie aqui Pra treinar o Caroço Eu vou ter que estar Em algum lugar Um pouco mais Uma situação Um pouco mais tranquila Porque aqui na verdade O maior problema É que é um labirinto Tá ligado E se por acaso Der algum ruim Eu tomar um crítico Às vezes De um bicho bizarro aí Ahn Nossa Aí um Idle nível 7 É chato já Não mata ele fácil Beleza O Xambinho vai ficar Muito forte Muito rápido Né mano A gente aqui Aqui na Não, não, não Vou trocar de Pokémon não Tá Mano O Xambinho não vai ter Nada pra fazer No primeiro ginásio Velho Antídoto é importante Também moleque Porque se eu tomar um Poison Com o Xambinho Principalmente Mano Morreu no Poison Já era Velho Ô meu Deus do céu O L e o R Tão muito perto do I do B Boa Xambinho O Xambinho ganha muito nível Mano Ganha muito nível Muito fácil Moleque Eu tô muito ferrado Nesse primeiro ginásio Mano Olha Uma coisa que dá pra eu fazer É ir na Victory Road E tentar pegar um Monkey Lá, né Lá tem os Monkeyzinhos Pans Aí eu evoluo ele Pra Primeape Talvez um Karate Chop Eu acho que dá pra Ganhar do ginásio Né mano Não é uma ideia Né mano Vai filho Não dá graça Nenhuma aqui não Nossa O Bubassauro Deve ter muita dificuldade Pra passar dessa Primeira etapa Né mano Porque Se ele tomar um Bite Por exemplo Suteu né mano Tá Ainda estamos na rota 2 Então eu não posso Capturar Pokémon Por aqui Pilter Deixa eu ver Eu tô em Pilter Agora Pilter a gente tem ligação Pra rota 3 Talvez não esteja fechado É bom lembrar Que aqui é o primeiro ginásio Já hein É o ginásio do Brock O Brock tem Um Geodude E um Onyx Se não me engano Isso é um problema Gravíssimo Pra gente É um Problema Muito sério Deixa eu ver Se o caminho Pra rota 3 Tá aberto Eu não lembro Se ele fica aberto Não, não fica Brock está procurando Novos desafiantes É Eu não posso enfrentar O Brock mano Eu vou morrer Eu vou morrer Eu não vou nem tentar Eu vou morrer Deixa eu salvar Essa bagaça Sim Ah Fuck Tá É minha única rota Mesmo pra cá né Eu vou ter que tentar Voltar na rota 22 Mano Talvez eu consiga pegar Alguma coisa lá Mas se não velho Eu não sei como é que eu vou fazer Passar do Brock não Porque o Ember No Brasas né O ataque de Ember Ali Ele não Ele não vai fazer nada Contra o Brock Tá ligado Eu não posso upar muito Charmander Senão daqui a pouco Ele para de me obedecer Eu tô bem Fudido Mano O Caterpie Era a minha opção Porque Quando ele vira Butterfree Ele recebe o Confusion O Confusão né E o Confusão É um ataque muito forte Mesmo assim Principalmente nesse começo Tá ligado Era a minha esperança Mano Eu tô voltando lá Eu acho que naquela rota 22 Eu consigo pegar um Monkey Tá ligado Nossa O negócio de acelerar o jogo Vai encurtar muito A nossa série Porque se eu não acelerasse A gente vai ficar aqui Ó Essa é a minha esperança Vai Ah Nível 3 Meu Deus Meu Deus Ele vai morrer Com um Arranhão Não clica nada errado agora Não É segurar o B Segurar o B É a Mandinga Velho Sempre funciona Ah Moleque Vambora 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 Meu Deus Tá O nome pro Ratatá O nome pro Ratatá É Eu quero fazer isso em live Pra vocês me ajudarem Com os nomes Já sei Vai ser o Borracha Quem que é o Rato de Borracha? Ah Ah Um homenagem aí pro Ratatão É nóis Ratatão Beijo mano Ganhei esses entubados aí por nós Meu parça Demorou Moleque Agora é aquele processo Velho Ah Eu tenho que fazer de novo A tela Bom Eu faço pro próximo vídeo Porque é o seguinte Guys Salvarei esse jogo aqui Certo Gostou? Quer mais? Deixa seu like Por enquanto tá tranquilo Mas a gente tem um desafio Muito difícil Velho Que é o primeiro ginásio Mano Então o primeiro ginásio Deve vir no próximo vídeo Também em live Ah Eu preciso treinar meus pokémons Ah Vamos Ó O que é mais? Ainda é um protótipo Tá? Deixe seu like Vai ter mais pokémon Nas lock Espero que vocês tenham gostado Espero vocês no próximo vídeo E na live também Lá na twitter.tv Barro Patífico Vai ter muito pokémon Nos lock lá Tô muito nervoso Confesso Mas estou muito empolgado Demorou? Vocês também? Espero que sim Lembrando você pode jogar também O desafio E passar como está sendo Pelo twitter Pelas redes sociais Vai ser muito legal Então é nóis Um beijo Vejo vocês na próxima E com a overlay mais arrumadinha É nóis meus queridos Tamo junto E vambora Uou